Opa, tudo bem? Vamos lá, mais um módulo Python hoje. Hoje a gente vai gerar GIF através de uma sessão gravada de terminal, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar pra você. A gente mostrou um tempo atrás o tty-req aqui na nossa playlist sobre truques e curiosidades, tá? E eu executei o tty-req nessa pasta aqui, então se você entrar aqui você vai ver que tem um tty-record aqui, né? E a gente pode chamar tty-play desse arquivo e ele vai executar novamente ali os comandos que eu tinha feito na época, né? Não tô comando o teclado, ele tá digitando lá pra mim e tal, ok, mas beleza, vou dar ctrl-c aqui, não quero ver isso, não quero ficar assistindo aqui. Bom, pip install py-tty-gif, acho que é assim que chama. Isso aí, instalou. Aí esse cara vai tirar screenshot do meu terminal e vai demorar bastante, vai consumir memória e processamento com a minha tela desse tamanho, minha tela de Full HD e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais terminal aqui pro meu terminal ficar pequenininho, deixa ele aqui em cima na direita. Vou aumentar um pouquinho, senão talvez nem caiba, diminuir um pontinho a fonte. Desculpa aí a galera do celular, mas é pra gerar o GIF aqui, né? Então vamos lá, ó, python-m py-tty-gif, isso aqui vai me dar uma ajuda ali, ó, tá falando, ó, faltou o input e o output. Então meu input vai ser tty-record e meu output vai ser rec.gif, tá? Isso aqui vai repetir o meu arquivo, né? Vai repetir mais rápido, então ele não vai ficar dando as pausas que o arquivo tinha, que é pra gerar logo a saída, ok? Em seguida, opa, mesmo assim, ó, o processo morreu, acho que a tela tá muito grande aqui, ou porque eu tô gravando o vídeo e ele não dá conta de fazer ao mesmo tempo. Tentar deixar menor, vamos ver se funciona. Mais uma chance aqui pra mim. Talvez simplesmente não dê pra usar isso aqui e o OBS ao mesmo tempo, né? Vamos ver. Ah, gerou, muito bem. Ah, sem o OBS aberto dá pra gerar de uma tela maior, mas na verdade isso importa pouco. Porque o objetivo, você entendeu aí, é pra gerar um GIF, né? Vou abrir esse arquivo GIF aqui, pra você ver. Então, tá aí o GIF gerado, ó. Ok? E veja ali que ele tá executando, tá? Tá rodando os meus comandos ali. Tá? Então, se você precisa gravar uma sessão de terminal pra publicar numa página web ou coisa assim, né? É um módulozinho que pode te dar uma ajuda aí. Resolveu o problema pra você, beleza? É isso aí, essa foi a nossa dica de hoje. Tá curtindo aí a série de módulos do Python? Dá um joinha pra gente saber que você tá curtindo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.